Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 3! 3! Stopa! Vá! Vá! 3! Vai! 1, 2, 3! Ele cadou! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 2, 3! Pô, rapa! De novo, rapa! 28! Pô, rapa! Isso aí, rapa! Vai segurar, não, rapa! Fala, beleza? Fala, beleza? Fala, beleza? Fala, beleza? Fala, beleza? Oh! e que geral... A... Descer, não é... Descer, não é. Descer, não é? Passa agora! Uou! E aí, gente! E aí, gente! E aí, gente! E aí, gente! Vamos lá! Aê! Tô pronto! Tô pronto, gente! Fica, eu tô pronto! Não, não. Vamos ver! Direto! Vamos! Aquele! Aquele! Agora! Vai lá lá lá! Opa! Vai lá! Brasil! Poder se cruzar! Poder se cruzar! Direto! Poder se cruzar! Poder se cruzar! Boa! Brasil mesmo! Boa! 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 Vem pra mesa, você começa! Direto, direto! Direto, direto! Mais um, vim! Você começa o vim! Viver só, você vem! Direto, direto! Direto, direto! Mais um, vim! Agora, agora! 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 Gol! Gol! Vamos! Vamos! Se você quer que não��라! Bom, vamos! Vamos senhora até o próximo sul do... Boa! Beleza! Vamos! E quais? Obrigado. Obrigado.